Estamos aqui para mais uma transmissão do programa TV Itajubar News. E como vocês estão vendo aí pelas imagens, hoje nós estamos aqui no CAID. E aqui ao meu lado está a Salete, que é a presidente administrativa do conselho do CAID. E ela vai falar um pouquinho pra gente do evento que vai ter amanhã, que amanhã é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É isso mesmo, Salete? É isso mesmo, a Aline falou certinho. Aí a gente resolveu se unir, porque assim, não adianta a gente ficar fazendo coisas isoladas, não é mesmo? Entendeu? Então assim, a gente vai ter o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está organizando esses eventos, né? E a gente vai participar, que vai ser amanhã no Teatro Municipal. A gente vai ter algumas palestras, onde cada entidade vai falar sobre uma deficiência. E o CAID vai falar sobre a pessoa cega. Tá? E outras pessoas, né? Tem outras pessoas, outros palestrantes que vão falar sobre o autismo, sobre a deficiência intelectual e assim por diante. Na parte da manhã também a gente vai ter um evento lá na Associação das Antigas Alunas da Providência. Não sei se vocês conhecem, mas vai ter uma palestra lá também sobre, vai ser uma roda de conversas, né? Sobre assuntos também ligados ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Olha que bacana, bacana. Então é isso. E o CAID vai participar e sábado também a gente vai ter uma caminhada. Olha. Que vai lá no... vai sair lá da Praça Teodomir de Santiago. E vai... eu não lembro agora totalmente o percurso, né? Mas vai ter uma caminhada também pela inclusão das pessoas com deficiência. Ok? Que bacana, que bacana. E agora eu gostaria aqui... muito obrigada, Celete. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar aqui a Lúcia, né? Ô Lúcia, bom dia, quase boa tarde. Eu gostaria que você apresentasse pra gente as instalações aqui do CAID, né? Pro pessoal tá conhecendo um pouquinho mais do trabalho de vocês. Tudo bem. Aqui é a recepção. Certo. Né? Nós entramos aqui pela recepção. Aqui nós temos o telemarketing. Normalmente a porta é fechada porque a telefonista liga pras pessoas. Aqui nós temos o refeitório. Certo. Onde que depois de fazer as atividades, os meninos, o pessoal, todo mundo, né? Vem pra se alimentar aqui. A cozinha, que é bem espaçosa, bem adaptada, né? O banheiro masculino e feminino e um banheiro adaptado, né? Como que a pessoa que tem a deficiência visual faz pra identificar o banheiro masculino e o feminino? Nós temos, no começo, nós temos as pessoas que vão acompanhando e vai dando algumas dicas. Certo. E aqui, quando a pessoa é cega e vem para o CAID, ela passa por uma adaptação, que a gente chama de PEV. Então, tem uma professora que vai ensinar eles a usar a bengala, né? Que é a guia. Usar o piso tátil. Sim. Normalmente, a gente dá instrução de caminhada, de contagem. Então, a gente mostra tudo pra ele e aí acaba a pessoa se acostumando. Sim, sim. Temos um trabalho aqui, que é as aulas de artesanato. Se você quiser conversar com a Malu, tá aí também. Então, aqui são várias pessoas que fazem esse trabalho. Certo. Os cegos, principalmente a parte da peçaria, que eles gostam muito, né? Trabalhando um pouco a reciclagem, né? E nesse processo de produzir, eles vão conversando, interagindo. A gente também vai conversando um pouco com eles. Então, temos o trabalho de psicologia, de assistência social, de aulas de artesanato, aula de recriação, teatro, que a gente começou agora. A língua da cana. A capoterapia. Canto Coral e a capoterapia, que é uma parceria com a prefeitura. Olha só que bacana. É uma parceria com a prefeitura. E agora, mais detalhes aqui sobre a parte artesanal. A gente vai falar aqui, mais uma vez, com a nossa queridíssima Malu, que é a professora de artesanato. Malu, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Malu, fala pra gente, né? Mais uma vez, reforçando todo esse seu amor, toda essa sua paixão em auxiliar essas pessoas com deficiência, né? A se redescobrirem através do artesanato. Fala um pouquinho pra gente. Com certeza. Os meus alunos, eles gostam muito do artesanato, porque é uma terapia pra eles também. E, tipo assim, eles ficam super felizes quando eles fazem o trabalho e eles conseguem fazer o trabalho, né? Que nem aqui no Teara, a gente faz o tapete. Então, quando tá no final do tapete, que a gente tira o tapete, eles se realizam. Eu falo, nossa, eu que fiz, né? E isso é muito gratificante pra mim, que eu tô ensinando pra eles, né? Sim. Tipo, também, as latinhas, que é tudo produto descartável. Tem as latinhas, tem os potes sorvete, tem os vidros, né? As garrafas, que é suco de uva, essas garrafas que a gente pega. As cestinhas também, é tudo coisa descartável. E pra eles é muito importante, entendeu? O artesanato, porque... E também eles fazem em casa. Olha. Eles fazem em casa, dão de presente, dão pra família, entendeu? Então, eles mostram também, e eles ficam orgulhosos de ir pra casa. Eu que fiz, né? Eu que fiz, eu consegui fazer. Porque eles fazem de tudo, eles são capazes de fazer tudo. Tudo mesmo, tudo. Tipo, o que eu faço, eles fazem, entendeu? É só o trabalho de você ensinar, né? Como toda professora ensina. E muito amor, e muita dedicação, muita compreensão, né? Porque eles precisam muito disso. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Que eles precisam de amor, eles precisam de compreensão, eles precisam de carinho, de atenção, né? Que as pessoas entendem isso, tá? Isso é muito importante. E respeito, principalmente respeito. Então, a Biblioteca Braille, ela tem mais de 3 mil livros. São livros, assim, bem atuais. Temos livros de baixa visão, né? Temos alguns livros de lei, legislação. Temos alguns livros comuns, né? De estudo. Mas é a biblioteca da região mais completa. Tá todos identificados. Nós temos algumas pessoas que levam pra casa, fazem a leitura, né? É tudo em Braille, é toda a história. Normalmente, um livro em Braille, ele tem que ter, assim, vários livros, né? Sim. Pra contar toda a história. Porque ele é bem grosso, né? É, o alfabeto em Braille é bem diferente do nosso. Diretamente, aqui do CAID, Aline Cristina, para o programa TV Itajuaninhos. TV Itajuaninhos, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.